Partiu o Petkovic, gol! Tuta tentou arrumar pro Lene, ganhou o Lene, a chance bateu! Gol! O Jonathan, levantamento, toque de cabeça do Elber, gol! Gol! Luizão vem na marcação, vai o Lene, é muito habilidoso, botou na frente, que lance do Lene, olha o Tuta livre, driblou mais um, pintou um golaço! Gol! O Zé tentando diminuir, levantamento, vai o Wagner, com o peito, arrumou, Thiago tirou na primeira, completou na segunda, voltou pro Wagner! Gol!